Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje vamos falar sobre a conta Pag. Atendendo a pedido de milhares de pessoas no canal dessa vez, Leandro fala sobre essa conta Pag no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram, no nosso Messenger, no nosso WhatsApp também, Leandro. Fala do meu Pag. Então é uma conta nova, eu ia esperar um pouco mais para a gente poder receber mais informações, mas como o pedido é muito grande, então a gente vai fazer um breve relato dessa conta aqui, Pag, do que eu já tive de informações da central e de informações de publicidade do Pag e também das pesquisas que nós fizemos do Pag. Esse cartão, um cartãozinho aqui que eu mandei fazer rapidamente só para a gente poder apresentar ele aqui, mas ele vai vir com um símbolo novo da Mastercard, mas esse é o cartão internacional Pag, que vai vir nesse formato aqui, tá certo? Apenas vai mudar a bandeira do Mastercard, tá ok? Então é um cartãozinho nesse formato que vai vir para quem for aprovado. Na função crédito, para aqueles por aprovado, e aqueles que forem aprovados só a conta débito, também será um cartãozinho assim, tá ok? Então terá a opção do crédito e a opção só do débito. A conta do Pag, ele trabalha com os clientes que vão ter a conta apenas para movimentação, não é feito nenhuma análise da conta. E aqueles que tiverem crédito, será feito análise, tá ok? Então entenda bem, aqueles clientes que tiverem a conta apenas para débito, apenas para movimentação, não serão feitos análises para esses clientes. E os clientes que terão crédito, como limite do cheque especial e cartão de crédito, terão análise de crédito nesse cartão, tá ok? Estamos entendidos? Então, mas antes de mais nada, eu peço para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda, no nosso Facebook, no nosso WhatsApp, 011-94975, 0711, no nosso Messenger, no Facebook e no nosso Instagram, tá certo? Não deixe de se inscrever no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda, no YouTube, tá certo? Que assim vai nos ajudar a crescer mais a nossa comunidade de cartões de crédito, ok? Lembrando que aqui no nosso canal, você sabe em primeira mão, detalhe por detalhe, sobre tudo sobre cartões de crédito. O único canal no Brasil que fala 100% em cartões de crédito, e em primeira mão, lançando para vocês aqui, detalhe por detalhe, tá ok? Vamos lá então, também antes de começarmos aqui, eu quero agradecer o presente que mandaram para mim de Costa Rica, Pura Dida, né? Pura Dida veio de Costa Rica para mim, pelo nosso inscrito Javier Solano, tá certo? Um abraço aí, Javier, aqui no Brasil, a gente fala Javier, mas ele chama Javier Solano, um abraço para você aí, por ter me mandado esse presente de Costa Rica aí, aí que assiste o nosso canal fora do Brasil. Já chegamos internacionalmente, na verdade, né? Até no Japão temos inscrito, falando comigo pelo WhatsApp. Um abraço para vocês do Japão também aí, que está nos brasileiros, que nos assistem fora do Brasil, tá certo? Um abraço. Vou deixar aqui o boneco que eu ganhei do Javier Solano. Obrigado. Vamos falar então da Costa, da conta Pag. A conta Pag, ela nasceu para digital, então, ou seja, ela vai combater essas contas digitais, concorrer com elas, né? E também com cartão de crédito e cheque especial. Então, essa conta, ela está mais parecida com o banco original, né? Então, ela está nascendo aí mais parecida com o original. Por exemplo, tem cheque especial, na verdade, tem cartão de crédito internacional, né? E ele tem os TEDs, transferências, DOCs e tudo mais. Ah, mas é a concorrente do Intermédio. O Intermédio não tem ainda limite de cheque especial, só cartão de crédito e empréstimos com garantia, tá certo? Então, ela está mais parecida com o original. Logo em seguida, eu faço um vídeo comparando o Intermédio, o original e a Pag, tá certo? Eu comparo para vocês aí as três contas digitais mais evoluídas, tá ok? É, conta digital, então ela tem, você vai fazer, para quem está chegando agora, vai baixar o aplicativo Meu Pag no Play Store ou no app lá que você tem, baixa o aplicativo, tá certo? Meu Pag e faz seu cadastro. Nesse momento, está entrando em fila de espera, devido à quantidade de clientes querendo ser cliente Pag, então, entrando agora em fila de espera. No início, você digitalizava o RG, tirava foto, sua, selfie e mandava. Agora, está digitando CPF, e-mail, telefone e entrando em uma fila de espera, devido à quantidade de clientes cadastrados no Meu Pag, que foi um sucesso, tá certo? Então, o Meu Pag, todos os seus gastos podem ser controlados pelo ATP, em linha real, 0% de tarifa, ou seja, controle seu saldo limite, consulte, fatura online diretamente no app. O cartão Pag é internacional e possui programa de benefício da Mastercard, ou seja, não tem ainda um programa de fidelidade próprio, tá ok? O programa deles é o programa da Mastercard. Então, o cartãozinho Pag, quem receber ele, vai receber mais ou menos assim, como eu falei, né? Nesse jeito aqui, dessa forma, mas com o símbolo novo da Mastercard. Então, o programa deles é da Mastercard. Pagamento de transferências online, então, ou seja, faça pagamento de boletos bancários, serviços de concessionárias, conveniado a água, luz, telefone e outros boletos, transferência de TED para qualquer banco do país, tá? Todas as transações online podem ser controladas em tempo real, e possível enviar, compartilhar comprovante, é pelo WhatsApp, pelo e-mail, né? Por várias ferramentas online aí. Mas, se você der na sua mão, por ser uma conta digital, o Pag permite que você realize saques em qualquer caixa eletrônico 24 horas. Então, mais uma vez, eles estão utilizando o caixa 24 horas como ferramenta de apoio. Não tem caixa própria, tá certo? Então, eles utilizam o caixa 24 horas. O programa 24 horas possui mais de 20 mil caixas eletrônicas em 586 municípios do Brasil. Então, são caixas em pontos estratégicos, na verdade, para fazer saque com o seu cartão internacional Pag. Recarga de celular no aplicativo, né? Anuidade zero, saque zero, então se vai sacar dinheiro é zero, anuidade zero, TED zero, emissão de boleto zero, pagamento de conta zero, segunda via de cartão zero e avaliação emergencial zero. Ou seja, é o primeiro banco que não cobra avaliação emergencial no Brasil. Ou seja, todos os bancos, quando você cede o limite, é cobrado uma tarifa emergencial. Esse não cobra. Então, é o primeiro banco, tá certo? Que não vai cobrar tarifa emergencial. E também o primeiro que não cobra a segunda via de cartão, né? Como os demais, é cobrado uma tarifa de emissão. É verdade? O intermédio também não cobra, né? Mas ele não tem avaliação emergencial de crédito, como esse tem. Saques não cobra nada, né? Nada, então você pode sacar quanto saco que você quiser e não vai pagar nada por isso, né? Então, é uma bela de uma conta digital, né? Que chegou agora e que vai fazer um grande sucesso que a gente tá vendo aí. Ele diz aqui que você pode pagar 30, 20, 10 reais ou simplesmente não pagar nada pelo uso da sua conta digital. O que nós entendemos por aqui? Que ele vai deixar você à disposição de pagar o valor que você quiser se você achar que merece essa conta algum valor pelo serviço que eles te dão, né? Então, é mais ou menos assim. Você acha que por mês, um real vale pra pagar a minha conta digital? Você vai pagar um real? Se você acha que não deve pagar nada, você não vai pagar nada. Então, é um banco que não vai te obrigar a pagar tarifas. Deu pra entender? Mais ou menos assim, eles te dão a opção, acreditamos que nossos serviços serão tão relevantes e essenciais pra você que não cobramos anuidade do cartão de crédito e não teremos taxas pré-fixadas de administração. Aqui você decide quanto vale nosso serviço de conta digital e decide quanto quer pagar por eles. Desde o simples não pagar nada ou pagar uma taxinha, uma tarifinha pra eles aí pra ajudar na conta digital. Tá? Deu pra entender? É isso que estão nos dizendo aqui no seu relatório. Taxa de juros. Então, vamos ver se realmente é uma bela de uma taxa de juros. Crédito rotativo. 5,7 a 9, é? Então, ele tá aqui, ó. De 5,7 a 9,7. Aqui vai variar, tá certo? De 5 estaria uma boa... O intermédio é 5%. Então, 5,7 é maior que do intermédio. Parcelamento da fatura 2,7 a 9,7. Então, tá nessa casa aqui, de 2,7 a 9,7. Tá uma bela de uma taxa também. Não tá muito alta, não. E utilização do crédito cheque especial, 1,99. Maravilhoso também. Uma das menores taxas de cheque especial no Brasil. Muito bom também. Ok? Compras em saques internacionais. Dólar, referência, P-Tax. Venda, mais 4%. Tá dentro do mercado também. Tá legal. E compras internacionais, 6,38. Então, tá dentro do mercado também. Que é o IOF. Mais IOF, 0,38. Tá dentro aí do que o mercado compra. Então, aqui tá legal. Tá dentro do que o mercado pratica. Tá certo? E agora nós vamos entrar em umas perguntas. Que também tá no site. E nós vamos respondê-las pra vocês aqui de imediato. Então, o que é Pag? Pag é um emissor de administrador e gerador de cartão de crédito. Da Mastercard. Ou seja, só trabalho com a bandeira Master. O Pag é somente um cartão de crédito digital? Não. O Pag vai muito além do que um cartão de crédito digital. É um parceiro, né? O Pag pode realizar pagamento, transferência, depósito. É uma conta corrente. Tá certo? Quais as vantagens de ter um Pag? Para começar, diga adeus às filas de bancos. Então, assim. Por ser digital, menos burocracia. Tá certo? Continuando aqui. Pedir e usar o cartão de crédito Pag pela internet é seguro? Sim. Logicamente, você visitar seus dados, olhar a forma de segurança do cadeado de segurança é interessante. Como funciona o cartão de crédito Pag? Você baixa o nosso aplicativo, preenche os dados. Já falei pra vocês. Como abrir uma conta digital e me tornar o cliente Pag? Você precisa de apenas um smartphone Android e iOS, ter mais de 18 anos, CPF e válido. Com esses documentos, digita lá e pronto. Seja bem-vindo ao Pag. Qual celular é compatível para fazer download do cartão Pag? Qualquer celular iOS, Android. Quais os documentos que precisa para solicitar um cartão online? RG, CPF ou CNH. E pronto. Por que preciso enviar foto? Exigência do Banco Central. Como e onde pagar a minha fatura Pag? O processo é bem simples. Como disponibilizamos de uma conta digital, você poderá realizar pagamentos através do seu saldo em conta diretamente no APP. Mas caso você prefira, é possibilizar pagamento em qualquer lotérica ou agência da Caixa Econômica Federal, apenas informando o CPF. Ou seja, mais uma novidade. Se você for com o seu cartão na Caixa Econômica ou na lotérica e informar apenas o número do seu CPF, você já pode fazer o pagamento do seu cartão Pag, que é um convênio da Caixa Econômica com o Pag. E até 10 dias, até 10 dias, do boleto vencido, você pode pagar em qualquer banco. Tá certo? Até 10 dias, com o seu boleto vencido, você pode pagar em qualquer banco. E após 10 dias de atraso, você vai pagar somente na agência onde o boleto foi emitido. Tá certo? Deu para entender? Após 10 dias, somente na agência onde o boleto foi emitido. Como tenho acesso à minha fatura pelo aplicativo? Acesse o app em seguida, clique na seção. Neste campo, você terá acesso a todas as suas informações da sua fatura. Como realizar saque? Com o seu cartão Pag, você pode realizar saque em qualquer caixa da rede 24 horas. Como funciona a lista de espera? A lista de espera é onde realizaremos análise de pedidos solicitados. Olhamos tudo com muita paciência e carinho. É só aguardar que retornaremos muito em breve com os próximos passos. Fique de olho no seu e-mail ou no aplicativo. Não fui aprovado na análise documental do Pag. Meu nome está negativado? Não. Fique tranquilo. A nossa análise interna é baseada em informações sigilosas e com foco na segurança da informação. Não fazemos análise de crédito para aprovação de contas. Ou seja, as contas não é feita análise de crédito, como eu falei no início para vocês. Qual a diferença do Pag e um cartão de crédito comum? Com o Pag você pode muito mais, além de ser possível realizar compras através do cartão de crédito. Você analisa depósito, transferência, TEDs, pagamentos. É uma conta completa. Quem pode ter o Pag e maior de 18 anos com o CPF válido? Como é feita a análise para a abertura da conta digital? A nossa análise é baseada em informações sigilosas e em foco na segurança da informação. Não fazemos análise de crédito para aprovação das contas. Já foi falado. Qual é a bandeira do Pag? Mastercard. Quem emite o Pag? O cartão Pag é emitido por nós mesmos, ou seja, não tem uma financeira por trás. É uma fintech que é licenciada pela Mastercard. O Pag é um cartão de crédito internacional? Sim, é um cartão internacional. Pode utilizar no Brasil e no mundo. Qual a cotação do dólar utilizado para saques internacionais? O câmbio utilizado é o do dia em que a compra ou o saque é realizado. No entanto, na data do fechamento da fatura é verificada a avaliação cambial. Então fiquem atentos a isso daqui, que eles avaliam a avaliação cambial também. O que é a avaliação cambial? A avaliação cambial é a avaliação do valor entre o dia que sua compra foi feita ou o saque foi realizado e o fechamento da sua fatura, podendo oscilar para mais ou para menos em função do dólar. O Pag tem problema de vantagens? Apenas o do Mastercard surpreenda. Qual o prazo para chegar ao cartão? Após aprovado, até 12 dias úteis, tá certo? Recebi meu cartão Pag, o que faço? Parabéns, seja bem-vindo ao Pag e enviaremos para o seu e-mail o passo a passo para desbloquear o cartão. Como muda o nome impresso no meu cartão Pag? O nome é gravado no seu cartão, não é pessoalizável, infelizmente. Ou seja, você não pode mudar, tá? Por isso muita atenção para o enchimento do cadastro. Preenche direitinho para não ter problema. Qual é o cartão de crédito não ter anuidade de Pag? Cartão de crédito sem anuidade e sem tarifa para transferência de fundos. Saque na rede de 24 horas emitido pelo boleto bancário, pagamento de contas, avaliação de crédito emergencial e emissão de segunda via. Já falamos aqui também. Ou seja, no Pag não se paga nada. Bem pessoal, esse é o vídeo da conta Pag. Alguns estavam com dúvidas e eu espero que nesse vídeo eu tenha conseguido tirar a dúvida de vocês. É uma bela de uma conta corrente, é uma bela de uma conta digital e um belo de um cartão de crédito que não é cobrado nada. Além da avaliação emergencial, além da segunda via do cartão e além dos limites que serão liberados para a conta Pag no seu cartão. E cheque especial com taxa de 1,99, vale muito a pena migrar para essa conta digital Pag sim. Tá certo? Nosso canal é Alta Renda. Mais uma vez prestando aí para vocês uma oportunidade de ter uma conta digital e de graça. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero mandar um abraço para o pessoal de Guarulhos em São Paulo que pediu para mim. Leandro, me manda um abraço. Estou mandando um abraço de coração aí para todos vocês de Guarulhos e também para o pessoal de Osasco na Grande São Paulo. Tá ok? Então eu quero que por esse vídeo mandaram um abraço a todos vocês. E espero que no próximo vídeo que eu postar eu tenha mais abraço para mandar ainda para vocês. Tá certo? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.